o pescador agora não sei que peixe é esse não apelou uma espinha vai salvar a pescaria ele vai escapar porque a espinha é danada para ouvir a espinha chupa vamos torrar o que foi que caiu na espinha uma banharia aqui na espinha corzinha onde pegou danado bonito olha a cor dele olha que bicho bonito mais um dia de pescaria Rio São Francisco olha que paisagem bonita só aqui em Petrolândia show de bola vai voltar para a vida pequenininho vai crescer vai se embora tá cansado é foi se embora olha ele indo embora lá vamos lá vamos lá vamos lá